Pois é, pessoal, saiu uma nova pesquisa aí que deixou o pessoal lá da campanha do Lula meio apavorado, hein? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Satoshi 99 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, na verdade são as notícias. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu uma nova pesquisa agora da Paraná Pesquisas. Mas, na verdade, essa já é outra. É, não é Paraná Pesquisas. Caiu de novo a diferença de Bolsonaro para Lula. A gente já tem acompanhado nos últimos meses, nas últimas pesquisas, essa diferença diminuindo. Como eu falo para vocês, eu ainda não levo a sério essas pesquisas. Acho que ainda está muito longe de algum valor razoável para a gente considerar nas eleições. Isso daí tem muito mais chance de ser um golpezinho desse pessoal. Do tipo assim, botar Bolsonaro e Lula empatados para o pessoal bolsonarista começar a falar Olha, está vendo? Agora a gente acredita em pesquisa. E aí depois eles botam o Lula decolando de novo, né? Aí viu? Agora vocês acreditam em pesquisa. Agora tem que acreditar nessa pesquisa agora que está dizendo que o Lula decolou de novo, né? Me parece muito mais isso do que qualquer outra coisa. Mas o fato é que o que eu leio disso daqui é que, na verdade, eles sabem que a distância sempre foi muito grande de Bolsonaro para Lula, não de Lula para Bolsonaro. Bolsonaro sempre esteve muito à frente, a distância é muito grande. Eles tinham a expectativa de diminuir essa distância justamente com essas pesquisas dizendo que Lula já ganhou e não sei o que lá. Aliados de Bolsonaro no Nordeste já estão abandonando ele, lembra disso? Então, eles tinham a expectativa de que isso acontecesse, não conseguiram fazer com que isso ocorresse e agora estão tendo que começar a encarar a verdade, né? Então esse desespero, eu creio que vem muito mais disso, da falha desse negócio, do que de fato deles acreditarem nesses números porque eles sabem que esses números não querem dizer muita coisa, né? Então, mesmo no segundo turno, parece que é uma diferença pequena agora, então o pessoal está preocupado. Se quiser ter certeza da vitória, é hora do PT levar mais a sério a força do bolsonarismo no Brasil e não sei o que lá. Ou seja, o PT levar a sério significa trocar o Lula, né? É isso que você entenda aqui. É aquilo que eu falei pra vocês, Lula nunca teve chance. Ele era apenas um nome colocado ali para tentar tirar votos do Bolsonaro. Em algum momento, eles vão ter que botar um nome de verdade nessa pesquisa, nessa disputa aí, né? Agora, é o que eu falo pra vocês. Eu não tenho problema nenhum, porque nessa altura do campeonato, o Lula está tão desesperado que ele já está começando a jogar para a própria torcida dele. Olha esse papo aqui, ó. O Lula disse que o MTST será protagonista em seu governo. O MTST é da esquerda, é do Boulos. Ele quer trazer o Boulos para junto da campanha dele. Excelente, né? Ninguém esperava outra coisa. Agora, eu falo pra vocês isso. Essa corrida presidencial desse ano vai ganhar quem conquistar o centro. Bolsonaro não precisa conquistar os conservadores à direita. Lula não precisa conquistar o MTST, o MST ou quem está mais à esquerda. Por que não precisa disso? Porque esse pessoal já vai votar nessas pessoas, eles não vão ter alternativa. Vai chegar no dia da eleição lá, eles vão fazer o quê? Vão anular o voto sabendo que pode dar o voto para o outro lado? Não, não vão. Vão acabar votando no Bolsonaro ou no Lula. Então, no final das contas, ou no Lula ou em quem for candidato na esquerda. Enfim, nunca, não há necessidade de fazer esse aceno. A não ser nessa situação que o Lula está de absolutamente abandono. Ou seja, ele está começando a ter o pessoal da própria esquerda pensando em lançar candidato, pensando em fazer outra coisa, porque sabe que ele não vai ganhar mesmo. Então, você começa a perder o apoio. E aí, nesse caso, o Lula é obrigado a falar esse tipo de coisa, que o MTST será protagonista no governo. Para quê? Para tentar juntar esse pessoal. Quando você vê qualquer um dos dois, tanto o Lula falando coisas que agradam aos lulistas, aos esquerdistas, quanto o Bolsonaro falando coisas que agradam aos bolsonaristas, aos conservadores, você pode saber que eles estão falando essas coisas para jogar para o seu próprio time. e não estão ganhando nada nisso daí. Eles só ganham quando jogam propostas para o centro, quando o Bolsonaro aprova absorvente para as mulheres. Isso é uma jogada boa do Bolsonaro. Tem que fazer isso mesmo. Não tem esse troço, não. No final das contas, custa pouco e traz dividendo político. Traz gente do centro, gente que está indecisa. É esse pessoal que vai ser o campo de batalha. Então, quando o Lula começa a falar coisa para o lado da esquerda, você pode saber, meu amigo, é porque a situação não está boa por lá, não. E ainda tem outras coisas aqui muito estranhas. Por exemplo, eles estão falando que o PT vê alto risco para a segurança de Lula em campanha. Ou seja, eles temem que Lula em campanha seja alvejado por um tiro, é isso? O que eles estão falando de alto risco de segurança? Porque, veja, Bolsonaro está andando para cima e para baixo aí. Você acha que não tem petista perigoso com arma? É lógico que tem. Risco corre-se mesmo, né? A empresa de segurança está aí para isso mesmo. Bolsonaro tem a segurança do governo federal, mas o Lula pode contratar também. Ele tem dinheiro para caramba, pode contratar uma boa empresa de segurança também. O que eles estão dizendo aqui? Repara como é que eles estão todos jogando a história. Vamos trocar o Lula? Vamos botar outra pessoa ao invés do Lula? É hora do PT levar mais a sério a força do bolsonarismo. Não é a hora do Lula levar a sério a força do bolsonarismo. Olha, o Lula pode ter problema de segurança, as pessoas podem querer atacar o Lula. O Lula não é nenhum jovem, já está com uma certa idade. Ainda é uma pessoa plenamente capaz fisicamente, mas, meu amigo, é arriscado. Fazer campanha é um negócio desgastante para caramba. Enfim, repara que isso é... Aqui, de novo, acho que eu repeti a notícia aqui, né? Mas é a mesma história. Repara como é que a coisa toda está complicada. Eles estão tentando fechar a esquerda. O nome do Lula era essencial para fechar a esquerda. E depois eles conseguirem uma chapa que realmente consiga ir à frente nessa eleição. Vão ir com o Lula mesmo? Eu acho pouquíssimo provável. Pode ser que vão. Eu acho pouco provável, mas sabe lá. De repente eles não conseguem nenhuma outra pessoa que agrade todo mundo, né? Mas a situação é essa. Está cada vez o pessoal vendo mais... Olha só, Lula não vai sair em campanha. Como é que ele vai fazer campanha com alto risco? Não pode, pô. Absurdo isso. De repente, eventos só aconteceram em lugares muito seguros, né? Na verdade, o que eles estão temendo aqui também é a vaia, é o pessoal contestando Lula. Eles sabem que Lula saindo na rua, o pessoal vai zoar ele, vai xingar ele, vai falar mal dele. Não é segurança em termos de... Ninguém vai agredir o Lula, né? Eu sei lá, eu espero que não. Mas, certamente, o Lula, sendo vaiado, seria uma coisa que ficaria muito ruim para ele. Então, o PT já está querendo proteger. Agora, como é que você faz campanha com um candidato trancado em casa, né? É aquele negócio, o Biden, bem ou mal, tinha desculpa da pandemia, né? Qual a desculpa que o Lula vai arrumar para não sair na rua e tentar ganhar a eleição desse jeito? É uma situação complicada, realmente. E, ao contrário daquela situação em que eles falaram, não, que existem deputados do PP que estão querendo abandonar Bolsonaro, você lembra? Eles falaram isso há um tempo atrás e eu apontei para vocês. Os nomes que eles falaram eram todos de deputados do PP que já eram aliados de Lula. Quando o Bolsonaro assinou com o PL, que formou a frente ali com o PP e o Republicanos para tentar formar a base do governo e da campanha dele, ele sabia que alguns deputados do PP e do PL iriam sair, né? Eles são lulistas, não gostam de Bolsonaro, então não tinha nenhum partido que ele conseguisse pegar inteiro. Já se sabia que essas figuras sairiam. Agora, isso daqui é algo inesperado mesmo, né? Um grande aliado do Lula lá, que é vice-governador do Jax Wagner lá no PT da Bahia, está conversando com o PP para ser candidato pelo PP apoiando o Bolsonaro. Ou seja, alguém que é um cara, não é o topo do topo lá da Bahia, mas é um cara que é bem conhecido lá, que tem muita influência política na região, é o vice-governador, cara, João Leão, que é do PP, estava apoiando o Jax Wagner, evidentemente, esse aqui não, esse aqui estava apoiando o PT mesmo, não pode dizer que não, que era alguém que já sabia que ia sair, não, esse daí estava mesmo, e no entanto, ele está vindo para o lado do Bolsonaro. Meu amigo, político, não faz jogada para perder não, cara, ele faz jogada desse tipo, é para ganhar. Até o Lula foi chamado lá para dar um jeito, para tentar conter a coisa, porque parece que está dando desentendimento, e está indo lá a Brasília e coisa e tal. Então repara que, embora a imprensa jogue aquela conversa de que não, Bolsonaro está perdendo aliados, o que a gente está vendo na prática é o Lula perdendo aliados. E eles estão perdendo aliados por quê? Porque o pessoal está sabendo que essa canoa é furada, né? Não tem como essa coisa do Lula candidato dar certo, né? Enganou muita gente com pesquisa, o pessoal achar que ele já estava ganhando, que Bolsonaro está derretendo, mas na prática, na hora de candidatar mesmo, de enfrentar a campanha, não tem chance, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.